Olá, famílias. Hoje é domingo e eu e o governador Valdez com as nossas equipes estamos trabalhando porque neste momento eu estou recebendo aqui do governador e que, claro, que recebeu do Ministério da Saúde mais 2.475 doses de vacina. Isso, governador, é muito importante porque daqui para frente eu posso dizer que Santana não para mais de vacinar porque a única maneira, o único jeito de parar o coronavírus é não parar de vacinar. Então nós vamos vacinar de segunda a domingo. Agora, na segunda-feira, vamos vacinar 67 anos. Na terça, 66. Na quarta, 65 e assim por diante, governador. Muito obrigado, viu, governador? Parabenizo aí você e toda a equipe pelo engajamento. Hoje nós estamos distribuindo em todo o estado do Amapá 20 mil doses de vacina AstraZeneca e Coronavac e nós vamos ter, lógico, cada vez mais aumentar essa cobertura vacinal porque é a forma mais garantida de salvar vidas e eu quero parabenizar Santana porque Santana está se destacando na estratégia, nos postos de vacinação. É isso aí, gente. Santana Urgente, vacina Santana. Vacina sim, não é isso, governador? Vacina sim. Amém. Obrigado.